Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar alguns tipos de estruturas de dados que são utilizados no R. Eu vou começar falando dos vetores. O vetor é a estrutura mais simples que existe no R. Ela é uma coleção de um ou mais elementos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, se temos o número 3 e damos uma entrada para ele. Aqui temos embaixo que, como já expliquei antes, o eje e a entrada de números ele entende só escrevendo o número. E ele está me mostrando que eu tenho aqui um elemento que está sendo reconhecido. Podemos perguntar para o eje se ele está entendendo essa entrada que eu dei como um vetor. Colocando o comando vector. Colocando aqui entre parênteses o número 3. Quando perguntamos para o eje se o 3 que estamos dando aqui na entrada é um vetor. Ele está respondendo que sim. Agora estamos vendo que um vetor pode ter um elemento. Mas os vetores podem ter mais do que um elemento. Porém, uma das características dos vetores é que todos os elementos que estão contidos em um vetor, todos esses elementos são do mesmo tipo. Deberiam ser todos numéricos, ou todo carácter, ou assim por diante. Por exemplo, aqui, com o comando combinar podemos criar um vetor com estes quatro números. Aqui criamos um vetor. De novo, podemos perguntar para o eje se hizo que criamos aqui efectivamente um vetor. Como? Como? Con o comando is.vector. Ele está respondendo que sim. Se precisásemos de criar um vetor com caracteres, então utilizaríamos o mesmo comando C de combinar. E as entradas de caracteres deveriam estar entre aspas, como vimos no vídeo anterior. Aqui ele entendeu que escrevemos. Agora, podemos, de novo, perguntar para o eje se ele, se isso aqui que criamos é um vetor. Está um vetor. Esses vetores, como vemos em tal, eles podem ter uma característica, que é o comprimento. E como podemos perguntar pelo comprimento, para saber o comprimento do vetor, com o comando length. Con este comando, podemos saber o comprimento do vetor. Aqui ele me diz que o vetor de elementos de tipo carácter está composto por três elementos. Outro tipo de estrutura de dados que é utilizado no eje son as matrizes. Essas matrizes poderiam ser descritas como vetores multidimensionais. Por quê? Porque, além de ter um comprimento, eles também vão ter uma altura. Igual que com os vetores, então, todos os elementos que temos em uma matriz, eles vão ser do mesmo tipo. Todos vão ser números, todos vão ser integers, todos vão ser caracteres. Então, vamos criar aqui mais um vector e depois vamos transformar esse vector em uma matriz. Lembrando que para limpar, essa parte de aqui embaixo, é só presionar Ctrl L. Teríamos os números de 1 a 12. Quando colocamos dessa forma, estamos indicando para ver que queremos os números de 1 até 12, quando colocamos esses dois pontos. Esse seria um vector. Aí temos um comprimento, um comprimento de 12. Agora vamos usar o comando matrix para transformar esses números de 1 a 12 em uma matriz. Agora que criamos essa matriz, estamos vendo que são o mesmo número de elementos, só que em outra configuração, em uma configuração de matriz, onde temos um comprimento de 1 e uma altura de 12. Mas também poderíamos estabelecer outras configurações para essa matriz. Por exemplo, ter mais colunas. Então, vamos fazer isso. De novo, com o comando matrix e com os números de 1 a 12. Só que dessa vez, eu vou especificar para o eje quantas linhas eu quero e quantas colunas eu quero. Então, para especificar o número de linhas, eu escrevo aqui n row, número de linhas, pela tradução em inglês, e vou escrever 3. E aqui, para o número de colunas, escrevemos n row, e vamos escrever 4. Então, esperaríamos que vamos ter uma distribuição dos números de 1 a 12 em 3 linhas e 4 colunas. E isso que temos aqui. Então, de novo, sabemos que é uma matriz. Por quê? Porque todos os elementos são do mesmo tipo e porque temos tanto comprimento quanto altura. Um outro tipo de estrutura de dados são os data frames. Os data frames, como as matrizes, também possuem duas dimensões, altura e comprimento. Porém, eles podem encontrar diferentes tipos de elementos. Podem ter elementos numéricos e caracteres, por exemplo. Então, esse tipo de estrutura de dados é o que mais vamos utilizar de aqui para frente em nossas análises estatísticas. Vamos ver como construir um data frame. No é. Para isso, podemos utilizar o comando data.frame E depois, incluir cada um dos vectores que irán dentro desse nosso data frame. Podemos colocar um nome para eles. Coloque esse vectores que incluirá números enteros e terá o título ou nome de essa coluna como enter. Podemos colocar elementos do tipo carácter. Aqui o chame de factor. E, como sabemos, com o comando C e combinar podemos incluir esses nossos factores. Aqui um do tipo número. Então, vamos incluir números con decimais. Eu uso o ponto porque no meu separador decimal na configuração do meu computador está o ponto. Mas, se no computador de vocês o separador decimal é a vírgula, aqui vocês colocariam vírgulas. E aqui, finalmente, vou por um tipo lógico. Lembrando as comparações que podemos fazer fazer e pronto. Como vemos aqui, conseguimos criar um data frame. Por que sabemos que é um data frame? Ah, porque tem duas dimensões. Aqui, comprimento e altura. E também porque vemos que os tipos de elementos que podemos ter aqui são de diferente natureza. Aqui, em quanto importante essa parte. Todos os elementos de uma coluna eles são do mesmo tipo. Os elementos de uma linha eles podem pertencer a diferentes tipos. Esse tipo de estrutura de dados, os data frames, o que mais vamos utilizar? Por exemplo, quando temos esses tipos de matrizes nas que vamos trabalhar nossos experimentos, nossos dados observacionais, vamos ter números enteros que podem ser os casos, alguma característica e números decimais. Aqui no caso, características ou medidas dos sépalos e dos pétalos e também elementos de tipo carácter. Aqui no caso, a especie. Esse conjunto de dados é chamado de iris de Ronald Fisher e ele está incluído em todas as instalações do eje. ou seja, que está disponível para vocês brincarem e praticarem. Outro tipo de estrutura de dados são as listas. As listas, como os vetores, também possuem uma dimensão, comprimento. Mas, uma lista pode conter elementos de diferentes tipos. Pode encontrar, por exemplo, múltiplas data frames, ao mesmo tempo, vetores e matrizes. Essas listas são bastante utilizadas utilizadas por pacotes e funções do eje. Porque as funções que utilizamos nos análises, elas calculam diferentes elementos de forma simultânea. Assim que, eles salvam todos esses elementos originados dessas análises em listas. Essas listas podem encontrar, como falei, matrizes originadas de uma análise, mas, ao mesmo tempo, um vetor e descrições. Vamos ver como criar uma lista no eje. Para isso, utilizaremos o comando list e dentro do parênteses vamos colocar os elementos que vai conter essa nossa lista. E vou criar o nome para esse data frame para saber que ele vai ter um nome e data frame. Também podemos incluir um vetor e esse vetor vai conter os números de 1 a 200. E também vamos colocar um simple elemento que seja o nome letra. Como vemos aqui creamos uma lista e essa lista contém um data frame com quatro linhas e quatro colunas, um vetor que contém os números de 1 a 200 e mais um vetor que contém a letra S. Como vemos essas listas podem conter elementos de diferente tipo e de diferente tamanho. o e t 業 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma